E aí amigos do canal, tudo bem com vocês? Vamos aprender hoje sobre QDC, string box, aí na energia solar off grid e também serve para um grid também. Vamos continuar aprendendo aqui no canal de forma gratuita. Bons conhecimentos para que os amigos possam fazer sua instalação aí do seu sistema solar com as normas direitinho, com segurança, funcionando tudo belezinha para economizar energia, energia limpa, renovável e sobrando um dinheirinho aí para botar no bolso dos amigos, beleza? Vamos lá pessoal, muita gente confunde aí string box, QDC e alguns amigos aí começando na energia solar às vezes não sabe nem o que é que significa aí o significado dessas palavras, dessas siglas. Então vamos lá, para você que chegou agora, quer montar seu sistema de energia energia solar, não é familiarizado com alguns termos, vamos ensinar para você o que é cada uma e as características dela e como fazer de forma correta. Hoje o objetivo vai colocar, colocar você a par desses termos e como funciona cada uma para que você monte de forma correta. Já já eu vou para o quadro falar de forma mais técnica, mas antes vamos logo fazer aqui uma breve definição. O string box e o QDC. Quando você fala aí de string box, box é a caixa e string é a corda em inglês. Então você pensa aí na sua associação das placas, insere paralelo, aí vem os fiozinhos, aí a gente chama de cordas, strings, que é a forma que as placas estão associada lá no seu teto, aí vem as cordinhas de placas em série paralelo e vai parar nessa caixinha, por isso que chama caixa das cordas, string box. E quando chega aí a fiação das placas, nessa string box a gente vai montar aí o DPS, o disjuntor DC, alguns portas fusíveis, temos aqui, já já vou mostrar aos amigos, peraí, 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 já já eu mostro. Porta fusível e algumas coisas, isso vai, essas coisas vão na string box, na sua caixinha das cordas. E nós temos aí o QDC, que é o QDC, tá, senhor? Nós temos o quadro de distribuição de cargas, o famoso QDC. E é no QDC que a gente vai ter aquele quadro com vários disjuntores para fazer, para receber a corrente, a energia geral ou da concessionária ou da energia solar e vamos fazer a distribuição para algumas cargas. e é aí que a gente vai fazer a ligação da nossa chave contatora, seja ela num ATS como essa aqui com relés, seja ela através das contatoras, nós vamos utilizar aí a parte do QDC, do quadro de distribuição de carga para a gente fazer a ligação. E eu vou te mostrar no quadro como fazer a ligação simples aí, só para você ter a noção. de como é feita aí a introdução da sua automação no QDC e as principais características da string box, para que você nunca mais erre aí nos grupos do WhatsApp ou conversando ou mostrando o seu sistema off-grid ou até montando o que é o QDC, o que é a string box, como funciona, como montar e como utilizar. Mas antes já te peço, muitas informações gratuitas, então, taca o like, taca 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 o like para ajudar o canal, beleza? Eu te dou conhecimento gratuito, você ajuda aí o canal como caba bom, tacando o like. Também se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações para quando o vídeo subir, você, seu vídeo do caba subiu, vou aprender ali sobre energia solar de forma gratuita e ainda vou pedir meu salve, participar do salve com a galera no final do vídeo. Beleza? Agora vamos para o quadro. Vamos lá, pessoal, aprender rapidinho aí sobre o QDC e sobre a string box. QDC, como a gente já falou, quadro de distribuição de cargas. Onde é que fica aí o QDC? Vamos lá, do poste, fiação vem para o seu relógio aí na paredezinha no muro de sua casa. Depois, olha, do relógio da concessionária, vai aí para o QDC, o quadro aí de distribuição de cargas. Geralmente, eu falei geralmente porque pode ser feito de inúmeras formas aí. Como tem eletricista para tudo que é, o eletricista e os pedrecistas que fazem instalação de tudo que é jeito. Então, eu vou falar aqui do padrão habitual, do padrão normal. Dentro do QDC, geralmente, tem um disjuntor geral, porque você tem o disjuntor geral aqui no relógio da concessionária. E tem o disjuntor geral dentro aí do quadro de distribuição de cargas, no QDC. Quadro, às vezes, o pessoal chama de forma vulgar de quadro de disjuntores da casa. Tem também o disjuntor geral. E esse disjuntor geral, que serve para a proteção total do sistema, depois dele, vai para vários disjuntores individuais. Aí, às vezes, tem disjuntor que vai para a cozinha, disjuntor para o ar-condicionado, disjuntor para o chuveiro, disjuntor para uma tomada específica. Por isso que chama distribuição de carga. Cada disjuntor desse controla uma carga na casa. E aí, nesse QDC, nesse quadro de distribuição de carga, é onde a gente vai entrar aqui com a contatora. Ou com chave ATS, tudo é a mesma função. Que aí vem a energia solar, vai para essa contatora. Essa energia da concessionária, nós vamos interromper. Ela ia sair desse disjuntor geral e a preço direto para os disjuntores. Nós vamos interromper também. E aí, vem concessionária para a contatora, solar para a contatora. Da contatora, segue para os disjuntores de distribuição de carga da casa. Esse é o procedimento padrão. Aí, você diz, ah, Tarsísio, mas eu quero algumas cargas na casa. Não quero ir para a solar a respeito do meu ar-condicionado, do meu chuveiro. Beleza. E aí, onde você vai aqui, do disjuntor geral, você vai fazer a fiação, continuar direto para os disjuntores, onde não vai entrar na solar, tipo chuveiro e ar-condicionado. E o resto, você vai, interrompeu aqui, passou a contatora e da contatora vai para as outras cargas que vai ser alimentada, ou pela concessionária, ou para a solar. Olha lá, essa é a forma correta aí que a gente faz a instalação da nossa ATS ou do nosso sistema de automação aí no QDC. E o string box, para ninguém confundir mais com o QDC, aí, olha, caixinha das cordas, onde a gente vai fazer associação de plaquinhas, desceu uma fiação, é um string, uma corda de placas. Outras associações de placa aqui, desceu mais uma fiação, mais uma corda, mais um string. E aí, essa box, a caixinha aí, vai aqui o DPS, vai o disjuntor DC, vai o porta-fusível aí solar, para proteger as placas. Temos porta-fusível aí no padrão do disjuntor, para trilho. E nós temos também portas-fusíveis, que eu vou mostrar para vocês aqui no canal, que ela já vem no formato AMC4. Antes dessa string chegar aqui na string box, a gente coloca aqui, ó, o porta-fusível aqui na própria cordinha. Tá chegando aí para mostrar para vocês, vou mostrar para vocês algumas opções aí, para a gente também não fazer um string box com muita coisa, acumular muito material dentro dessa caixa, e fica enxutinha o sistema. Em breve eu vou mostrar. E aí, do string box, a gente manda aí para os controladores de carga. A gente pode elaborar mais esse string box, colocando outras opções, que depois eu vou mostrar para vocês. Mas aqui, com essa aulinha, você aprendeu string box, QDC, e onde vai a automação aí na ligação de sua casa. Chegou, 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 chegou no momento especial aí, onde os seis primeiros que pediram o salve no vídeo anterior ganharam o seu salve. E vão aqui sair no canal. Quem foram os amigos ligeirinhos? E chegaram aí, quem foi no meio da mata, que garantiu o seu salve. Vamos ver, os caba ligeira. Vamos lá, primeiro chegou aí, rasgando. Gerson, Gerson de Santo André, chegou, Tarcísio, quero o meu salve. Grande salve aí, o amigo Gerson de Santo André, sempre ligado aí nas aulas gratuitas do canal, aprendendo aí sobre energia solar e dando seu apoio aí ao canal. Nosso amigo Alex Ferreira, também de Aracaju, chegou ligeirão, garantiu o salve. Tarcísio, quero o meu salve. Grande salve aí, ou ao amigo Alex Ferreira, aqui assistindo as aulas no Calosão de Aracaju. Nossa amiga aí, Olismar, lá de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Também disse, Tarcísio, assisto as aulas aí, quero o meu salve. Tá ligado aí nas aulas, aprendendo de forma gratuita. Grande abraço e o salve, amigo Olismar. Nosso amigo Robson, pediu também o seu salve. E para o filhinho dele, o filhinho Carlos Henrique, lá em Goiânia, em Goiás. Grande abraço ao amigo Robson. E a Carlos Felipe. Grande abraço. Quem mais, nosso amigo Alberto Bizeja, lá de Recife, Pernambuco. Também pediu o salve, garantiu o salve aqui. A galera. Quem mais, quem mais, quem mais, nosso amigo Marcos Amorim. Também disse, eu quero um salve para mim, Tarcísio. E para Edna Patrinha. Manda um salve para a gente que está aí curtindo e assistindo o canal, lá de Caicó, no Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Um grande abraço a todos os amigos. E a todos aí os amigos inscritos no canal. Um salve para vocês que apoiam ao canal. Grande abraço a todos os amigos. Beleza?